Em um cone, a medida da altura, então eu tenho um cone, a medida da altura é o triplo da medida do raio da base. Então eu sei que a altura é o triplo do raio da base. Show de bola? Se o volume do cone, ó, o volume do cone é 8π, descimentos cúbicos, a medida do raio da base... Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, vamos desenhar um cone aqui? Um cone, pô, dá pra desenhar de boa, só pra gente visualizar de repente melhor, tá? Um cone dá pra gente visualizar de boa. Então tá aqui o cone, tudo bem? Primeira coisa que eu tenho que prestar atenção, que a medida do raio da altura é o triplo do raio da base. Então aqui tá o raio, ok? R. A altura que é esse segmento perpendicular vai ser o que, galera? 3R. Tudo bem? Até aí? Estamos juntão? 3R. Aí ele fala que o volume desse cone é 8π decímetros cúbicos, o volume, né? Então aqui tá. O volume é igual a 8π decímetros cúbicos, o volume do cone. Gente, vamos lá. Bota aí no bate-papo qual é a formulazinha do volume do cone. Eu vou ver com vocês, tá? Bota aí, qual é a formulazinha do volume do cone. Peguei meu celular aqui, bati aquela fotinha no Instagram, né? Estamos ao vivo. Bota aí. Tô esperando a formulazinha do volume do cone. Tô aguardando esse delayzinho. Tô aguardando esse delayzinho. A área da base vezes a altura sub 3, né? A área da base vezes a altura sub 3. Isso aí, Jorge. Bota aí, ó. O volume é 8π, mas no geral, a área da base vezes a altura sub 3. Galera tá mandando, hein? A área da base vezes a altura sub 3. A área da base vezes a altura sub 3. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos que vamos. Então, galera, ó. Pra você saber o volume dos principais sólidos geométricos, é bem simples. É só você saber que sempre a área da base vezes a altura. Mas se tem o biquinho, ó, hum, divide por 3. Tudo bem ou não? Lembra disso. Se tem o biquinho, hum, divide por 3. Tudo bem? Então, o volume do cone vai ser a área da base vezes a altura sub 3. Esse é o volume do cone. Só que a base é um círculo. Como é que é a área do círculo, galera? πr². Então vai ficar como? Vai ficar assim a brincadeira. Olha que legal. Vai ficar πr²h sobre 3 igual a 8π. Tudo bem ou não? Que é o volume. Agora, o raio vale r e a altura vale o quê? 3r. Vou substituir. Vai ficar π vezes r². Vai continuar. Vezes h, que é o quê? 3r sobre quanto? 3. E isso vai dar 8π. Show de bola até aí? Ó, esse π, passei o facão, vai embora. E esse 3, vai embora também. Vai ou não vai? E aí, guerreirinho, o que a gente vai ficar, guerreiro? A gente vai ficar com r² vezes r. Gente, r² vezes r, r³. Isso tudo igual a 8. Tudo bem? E aí, você pode pegar essa potência e pro outro lado tirar a raiz. Ou então, como é 8, fatorar 8. Se você fatorar 8, vai dar 2³. Ó, expoentes iguais, bases iguais também. Então, qual o valor do raio, galera? O valor do raio é 2. Tudo bem? O valor do raio da base, 2. Gabarito letra C. Marco o Vzinho da vitória. O valor do raio é 2.